Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos num vídeo diferenciado aqui no canal. Na real, é muito estranho, por causa que hoje nós estamos aqui pra trazer um react. Eu nunca fiz react nesse canal, eu tô aqui um pouco de vergonha. Mas é o seguinte gente, hoje nós vamos reagir as 30 coisas que foram adicionadas no Minecraft 1.17. E bom, como é a primeira vez que eu trago react no canal, não sei se vocês gostam ou não. Então, deixa o gostei e comenta alguma coisa aí, só pra saber se vocês vão gostar. Eu quero tentar trazer mais vídeos no canal, pra não ficar só overpower, ficar um montão de vídeo pra ter um monte de coisa pra assistir. Então, comenta aí, comenta aí. Deixa o gostei, se inscreve no canal, tá bom? E antes de tudo, o criador original do vídeo está aqui na descrição, é o Pepeze. Se você for no vídeo dele, deixa o gostei e comenta que veio por mim, beleza? O link vai estar aqui na descrição. Enfim, sem mais delongas, vamos ver que eu também tô curioso, né? Eu não vi, um amigo meu falou assim, assiste o vídeo que é bom e bala no vídeo. Então eu falei, beleza então, beleza então. 30 coisas adicionadas no Minecraft 1.17. Você viu seu tradutor? E pra quem não tá ligado, o Minecraft 1.17 vai ser o dos caves and cliffs, que é as montanhas e tudo mais, né? Daí a primeira coisa que vai ter é essas lush caves, que eu não sei muito bem a tradução, mas essas cavernas com mato e umas iluminação. Eu achei ela bem legal e tipo, elas são cavernas muito bonitas que vão ser adicionadas naturalmente. E parece que quando você encontrar essa árvore... Ó, 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 eu tô tentando traduzir e entender ao mesmo tempo. Mas pelo que eu lembro da Minecon, quando você encontrar uma dessas árvores aqui com essas plantinhas rosas, ou ela vai ter um buraco ou você pode cavar pra baixo que vai ter essas cavernas. E daí, essas lush caves vão ser bem legais, porque elas vão gerar tipo, um montão de coisinhas, tipo, como essas berries aqui... É... Vai ter essas plantas aqui, por isso tal, essa planta aqui tem um bug que dá pra quebrar a bedrock, se não me engano. Vai ter esses matinhos iluminados, enfim, vai ter várias coisas que eu nem sei o que que é ainda. É muita coisa, mas... Nossa, parece bem legal. O que mais que tem? O que? Ah! E dá pra usar a planta como escada, isso daí eu não sabia não. Eu sei que, tipo, dá pra usar ela como... pra quebrar bedrock. E depois de um tempo que você fica em cima dela, eu tô ligado que ela amassa, mas tipo... Ah! Nossa, tu cai dela! Ela perde a gravidade, que da hora! Tá, o mais óbvio e mais legal também, né? É que vai atualizar as cavernas. Cara, tipo, eu fico pensando, olha o tamanho dessas cavernas. Será que, tipo, a altura do Minecraft vai aumentar, tipo... Por causa que isso aqui não cabe em 70 blocos, que é a altura das cavernas. Cabe? Sei lá, como é que vocês acham aí? Tá, esse daí vai ser bem legal, que é o Estalactite e o... sei lá o quê. Nunca lembro. Mas é bem legal, porque vai dar pra usar pra fazer mob farm. Exemplo. Eu acho que eles não mostraram agora, mas tipo... Esse negócio cai e dá dano igual a uma bigorna, isso é bem legal. E se um bicho cair em cima, eu acho que vai mostrar agora. É. Ele levar dano. Então dá pra usar a mob farm. Tipo, o povo é o trabalho de fazer spike de modpack, né? Eu achei bem legal isso. Ah! Beleza, beleza. Esse é da hora. Gente, pra quem não tá ligado, isso aqui vai ser redstone sem... O Vinícius vai fazer a festa. O Vinícius vai fazer a festa, gente. Meu Deus. Eu vou usar só pra fazer porta automática. É a única coisa que eu sei fazer, né? Mas parece que vai ser legal, mano. Olha isso, tipo... Tu chega perto, ele escuta e daí ele passa o sinal de redstone. Tipo, vai dar pra fazer muita coisa. Hum... Imagina as trepes que dá pra fazer com isso. Eu gostei, eu gostei. E daí, isso aqui é uma... É mostrando como um pode acionar o outro. Porque como ele é por som, ele vai sentir o som do outro ativando. É muito tecnológico. Daí foi o grande artifício. Mas é bem legal. É tipo... Na prática, é bem legal. Tá. Aí é a coisa mais legal, na minha opinião. Gente, tem um mob novo no 1.17. É o Warden. Se vocês perceberem, ele é gigantesco. E, ó... Ele escuta. Então, se você for no shift, ele não vai te tacar. Mas se você fizer barulho, ele vai te achar e você tá ferrado. Ó, se der ele correndo atrás de você quando ele faz barulho. Olha o medo que dá. E se vocês olharem, a pessoa... Ó, ó... Olha isso. A pessoa ficou com três corações e meio. A barrinha tá cheia. Ela tá full nederita, gente. Full nederita. Esse mob vai ser muito louco. E, ó... Ele é muito forte e eles... Mano... Mano... Você não pode fazer barulho e tem que ser... Nem tendo forte, mano. Eu nem entendo. Tá, isso daí é as cabras. As cabras, legal. Eu queria que desse pra montar numa cabra. Isso é muito legal. Tipo, imagina se você monta nela e dá esses pulão. Ela vai tacar a vaca? Tadinha! Tá, mas as cabras vai ter nos biomas de neve, obviamente, né? Nas montanhas, né? O que é isso aqui? Ah, beleza. Gente, olha que... Nossa, meu Deus. Gente, pra quem não tá ligado, roxo é a minha cor favorita. E vai ter um minério... O que aconteceu? Sei lá, enfim. Vai ter um minério na cor roxa. Mano, eu tô muito ansioso pra isso. Porque é a minha cor favorita. Vai ter um minério com isso. Então, tipo... Eu nem sei pra que que serve, mas eu tô animado, ó. E, ó, os barulhos que faz. Não parece aqueles negocinhos que tem na casa da avó, da tia, geralmente? Que bate um ventinho e faz esse barulho? Fica lá na casa. Parece, né? Então, ele vai ser, tipo, esses cristais diamantes, bem legal, mas ainda não sem utilidade. Tem um telescópio que é bem bom. E, ó, ó. O telescópio, na prática, ele era assim. Mas agora, pra quem não tá ligado, ele mudou. Agora ele é um quadrado. A editora vai estar colocando na tela alguma print aqui pra vocês verem como ele tá agora. E, se eu não me engano, você pode dar zoom com o telescópio e apertar F1. E daí, tipo, ele fica só o zoom sem aquela telinha do telescópio. Então, é bem útil. Até porque assim o telescópio, na minha opinião, tava bem feio. Não gostei mais do jeito que ele tá agora. Tá, a outra coisa bem legal que vai ter é um minério que, tipo, todo mundo que joga Minecraft com um mod que seja na vida, já teve antes. Que é o cobre. O cobre vai ser um minério muito legal de ter no Minecraft. E vai deixar o jogo mais leve, porque daí não vai ter 40 mil modpacks tendo que colocar o cobre, sabe? Então, eu acho que vai ajudar bastante. Ou não, vai que os modpacks é louco que coloca, né? E uma coisa bem legal é que o cobre, ele pode virar bloco de cobre. Eu tô falando cobre. E ele é um bloco que vai se degradando, igual o cobre da vida real. Então, ele começa a laranja e conforme, tipo, sei lá, uns 60 dias do Minecraft, ele ficar azul que ele podre. Eu não sei o que é. Não sei se é podre, como que é não, mas eu falo podre. E daí, tipo, tem um jeito que eu acho que é com a metiça, que você pode travar ele. Então, se você quiser ele meio termo, você deixa. Que isso? Ah, verdade. Dá pra você fazer um para-raio com o seu cobre. E daí, o saio vai vir pro seu cobre. Pra fazer uma forma de creeper charge ou outra coisa que você queira, eu acho que pode funcionar muito bem, tá ligado? Tipo, na teoria assim, eu não sei muito bem como vai funcionar, porque aqui é uma cena demonstrativa, né? Então, tipo, tá ligado? Você é o Aero Brine? Não. Ah, os caras trouxeram aquela sacolinha de mercado, sabe? Aquela sacolinha ecológica. É bem legal. Com a sacolinha ecológica, dá pra você colocar, tipo, um montão de bloco dentro dela. Tipo, não é um montão. Tipo, cabe um pack certinho de item. Mas é bom por causa que ela, tipo, é uma coisa pro início do jogo. Não dá pra você sair fazendo shulker box no primeiro dia. Então, tipo, com ela, tipo, vai dar pra dar um grau. Tipo, exemplo, se é instrumentado de semente, se é instrumentado de bloco, dá pra você jogar tudo lá. E daí fica bem bom. Beleza. A outra atualização aqui é a escavação arqueológica. Nossa, falei bonito, né? Bom, eu ainda não entendi exatamente como que vai funcionar. Mas pelo que, tipo, eles estão mostrando, você vai ter um pincel, bem de boa, aquele lá de tirar pózinho do teclado. E daí você vai passar na gravel. E quando você passar na gravel, vai ter chance de achar coisas. Exemplo, um bloco de diamante. Mas nesse caso, eu acho que a pessoa não teve calma daí quebrou. Ou tem chance de quebrar. Nesse outro, a pessoa tá achando um... Não sei o que que é isso. É uma cerâmica. Ah, tá. É uma cerâmica da Alex. Daí esse outro, acho que é de uma aranha. Não sei. E daí dá pra você colocar num vaso seu de cerâmica. E daí vai ficar, tipo, é como se fosse uma pintura na pedra, na idade da pedra. Daí você pode criar um vaso. Mas pra que que serve o vaso, eu não sei. Tipo, eles não mostraram. Enfim, uma das coisas que a pessoa mais gostou dessa atualização também foi os axolotes, né? O axolote. Não sei como fala, não. Ele é um bichinho da água que ele te acompanha. Ele é muito bonito. Tem várias cores. E ele te defende dos mobs da água. Então, tipo, dá pra você matar o guardião com o axolote, galera. É bem bom. E tem muita pessoa que tá amando ele. Cadê, ó? Bom, não tem muita informação sobre ele, não. Parece que ele tá sendo achado também nas Lush Caves e... Realmente não tem muita informação sobre ele. Só que ele é bonito e te ajuda. Eu não sei, tipo, se dá pra você colocar ele num... Ah, dá pra você colocar ele num balde, sim. Você coloca ele num balde, você pode levar ele pra casa. Então, dá pra fazer um exército dele. E... É isso. Eu acho que a pessoa só tá repetindo umas coisas aqui e não tá mostrando nada, não. Então, não tem novidade do axolote, não. Tá. Essa é a coisa que ganhou a... Gente, eu não votei nele. Eu não votei nele. Eu votei no Ice Logger. Não sei se vocês estão ligados. Mas no Minecraft, quando tem aquela Minecraft Live ou Minecon, sempre tem uma votação entre três mobs. Daí, todo mundo que joga Minecraft vota entre os três e um só ganha pra ser o novo mob do Minecraft. Então, eu tenho fã toda a Minecraft grátis a essa votação, por sinal. Nessa votação, eu votei no Ice Logger. Infelizmente, ele não ganhou. Mas quem ganhou foi a Glow Squid. Eu não entendo muito por que todo mundo quer uma lula que brilha, mas... Bom, se todo mundo quer ela, alguma coisa tem. Enfim. Essa lula foi adicionada e, pelo que estão falando, ela vai causar ilusionismo. Eu não entendi muito bem. Tipo, ela vai fazer umas hipnose, não sei, bem louca. Tipo, ó, se vocês olharem essa imagem, o olho do bonequinho tá piscando quando tinha alguma coisa, tá ligado? Mas, a gente não tem muita informação ainda. Mas, caraca, foi bem legal. Tipo, a última vez que eu vi alguma coisa do Minecraft, foi lá na Minecraft Live, faz alguns meses. Então, nossa, eu tava bem distante do Minecraft Survivor. E ter esse acesso agora, tipo, vendo esse vídeo, foi bem legal. Me deu muita vontade de jogar. E, mano, eu não vejo a hora de lançar o Minecraft 1.17. Enfim. Galera, comenta aqui no vídeo qual foi a coisa favorita de vocês que vocês viram aqui nesse vídeo. Ou que você não viu nesse vídeo, mas você sabe que vai ter no Minecraft 1.17. Deixa um gostei no vídeo se você quiser mais sexos aqui no canal. Comenta coisas que você quer me trazer. Vale lembrar, pra quem assistiu até agora, relaxa, Overpower vai continuar sendo normal. É que eu quero trazer mais vídeos pro canal. Eu não acho que a gente devia postar tão poucos vídeos. Então, vamos tentar melhorar isso, beleza? Enfim, quem gostou, deixa o gostei, se inscreve no canal. E quem viu até aqui, comenta batatinha, beleza? E é isso, é mais um vídeo para o vídeo. Falou e... Aba!